Neste domingo O raio da velha encostou-se à fivela Ressou, 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 até eu levantar a vela Eu fiquei fasmo com toda aquela loucura Ela enfiava a mão e ajeitava a dentadura Fui ao bar das velhas, saí de calças na mão Espremeram-me todinho a mim e ao meu irmão Fui ao bar das velhas, saí de calças na mão Espremeram-me todinho a mim e ao meu irmão Pero a música só queria dali fugir Mas o raio da velha não me deixou mais partir Quase me partiu a espinha a tentar-se atracar Até saltou a placa quando me tentou beijar O raio da velha encostou-se à fivela Ressou, 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 até eu levantar a vela Eu fiquei fasmo com toda aquela loucura Ela enfiava a mão e ajeitava a dentadura Fui ao bar das velhas, saí de calças na mão Espremeram-me todinho a mim e ao meu irmão Fui ao bar das velhas, saí de calças na mão Espremeram-me todinho a mim e ao meu irmão Fui ao bar das velhas, saí de calças na mão Espremeram-me todinho a mim e ao meu irmão Fui ao bar das velhas, saí de calças na mão Espremeram-me todinho a mim e ao meu irmão Fui ao baile das velhas, saí de calças na mão Espremeram-me todinho, a mim e ao meu irmão